Itni Sanchi Ela gostava de ouvir o barulho da chuva E caminhar no ritmo das gotas Que caíam sobre o bar da chuva de papel No Japão a chuva era poesia Enquanto as águas caíam, caíam, caíam Ela sorria Ela sorria Ela era um agache Servindo os passos das estações Eu gostava de ouvir lá tocando Sanchim Que ela trouxera de Okinawa pra mim De Okinawa Ela era um agache Seguindo os passos das estações Eu gostava de ouvir lá tocando Sanchim Que ela trouxera de Okinawa pra mim Que ela trouxera de Okinawa Que ela trouxera de Okinawa E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.